Amigos do Portal JC 24 Horas, desde o início da noite que nós começamos a receber imagens de um acidente aqui na BR-343 e estávamos aguardando um contato com a equipe da PRF para poder deixar vocês inteirados de tudo que aconteceu. Mas nós podemos perceber que a gravidade do acidente fez com que o trânsito ficasse congestionado e permanece nessa situação. Nesse momento encontram-se aqui o Bruno Dias e o Carneiro, os PRFs. Vamos saber deles aqui as informações. É, mas não tem o vítima não. Ok, Bruno, boa noite. É uma boa informação, meu amigo, que tem sobre esse acidente, velho. A gente foi acionado por volta de 18h15, que havia um acidente aqui e o veículo de carga tinha caído sobre um automóvel de passeio. Chegando ao local, a gente pôde verificar que o veículo de carga estava vindo de Uruçuí. Ele está transportando óleo vegetal entre unidades da Bung, da Bung Uruçuí para uma Bung em Pernambuco. E aí, quando ele foi passar aqui no cruzamento, o motorista disse que caiu naquele buraco grande, que já está ali há muito tempo, o buraco está lá. E no movimento que o carro fez, parece que desatrelou, o pino rei desatrelou da quinta roda. E aí a carga, o semi-reboque, ao desatrelar, caiu em cima de um veículo que estava parado esperando o sinal abrir. Estava no sentido contrário. A graça dele deu a vítima, né? Só das materiais. O condutor do ônibus aqui, de passeio, ele disse que chegou a dar uma ré. Quando ele percebeu que o semi-reboque ia cair, o cavalinho, ele chegou a dar uma ré. E aí o veículo terminou por atingir só a dianteira lá do veículo, né? Não teve um acidente mais grave. Olha que sorte. Os ocupantes estão bem, ninguém teve nenhuma gravidade. Ele estava com a família, era ele, a mulher e o filho. Mas não aconteceu nada de grave. O motorista também está bem. E um terceiro veículo que se envolveu, quando ele deu a ré, ele colidiu na traseira de um veículo que estava parado. O outro veículo já foi embora, o carro foi liberado. E agora a gente está aguardando a seguradora providenciar os equipamentos para retirar os veículos de cima da pista. Ok, muito obrigado e bom trabalho, meu irmão. Valeu, meu irmão, boa noite. Boa noite, olha só, Leandro, boa noite para você. Boa noite, José Félix. Boa noite, Estação Dindinho. O pessoal conferindo aí o trabalho do JCV de quatro horas. Olha só, realmente o rapaz foi muito ágil e é claro que também as providencias de Deus evitaram que o mal maior acontecesse. Está aqui esse ônibus de placa PIH 0742 de Floriano. E essa carreta de placa MOJ 2273 de Barra de Guabiraba, no estado de Pernambuco. Nós vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, olha, no que realmente aconteceu, olha só. O veículo caiu por cima, segundo a informação do PRF, um buraco foi o causador desse acidente, né? Então está aí, realmente uma situação, mostrar mais de perto, está aqui, olha, está aqui o veículo, olha só. O ponto do confronto, o ponto do choque. Aqui a escada em frente à parte dianteira do ônibus. Lembrando que, segundo a narrativa do nosso amigo da PRF, o Bruno, o motorista conseguiu fazer uma ré para evitar que essa parte do trem caísse totalmente por cima do seu veículo e atingisse os passageiros. E nessa ré ele bateu no outro veículo que vinha logo em seguida. Olha, o carro está aqui, olha, é de duas, né, o chamado bitrem. Então está aqui, mostra o lado esquerdo, está bom, meu irmão. Olha só, os internautas dizendo que querem que o JC faça. É isso aí, nós estamos aqui para atender vocês. Vamos mostrar o lado esquerdo, atendendo a solicitação de nosso amigo Sebastião. Vamos lá, Sebastião. Está aqui o lado esquerdo, exatamente isso. O outro lado, aqui do acidente, está aqui, você pode perceber, vou passar devagarinho aqui, olha. Aqui, entre a parte do caminhão lá, o dono do carro pequeno, ainda não temos a informação. Daqui a pouco nós vamos procurar saber. Mas o fato é que foi tudo muito bem, graças a Deus, em relação ao estado físico das pessoas. Ninguém saiu ferido, né, graças a Deus. Olha, como detalhe, aqui é o nosso Face, vocês já sabem disso. Daqui a pouco, todos os detalhes, com texto, com informações mais precisas, né, vocês terão no portal, propriamente dito. Vocês sabem que nós temos o Face apenas como um instrumento de produção das matérias. Nós utilizamos o Face apenas para fazer as matérias. As matérias com foto, nome das pessoas envolvidas e todos os detalhes vão para o www.jc24horas.com.br. Daqui a pouco você vai ter todos os detalhes acerca desse, desse, né, desse acidente. Raimundo, aliás, Renato, Direto de São Paulo, muito obrigado aí, meu amigão. Luiz Feitosa, essa câmera toda conferindo. Então tá aí, pessoal, né, esses detalhes. Eu vou voltar a lentar o PRF para saber se tem alguma informação acerca do proprietário do veículo, do caminhoneiro. Mas não esqueça, você vai ter todos os detalhes, daqui a pouco, por escrito, no texto, Trabalhado da melhor maneira possível, porque vocês merecem o melhor, né, daqui a pouco, no JC24horas. Vou procurar aqui o nosso amigo, o Guardinha, como a gente chama popularmente, né. Ô, boa noite, meu amigo. Me digo, aí, o pessoal perguntando aqui com relação aos condutores dos veículos envolvidos. Você tem alguma informação sobre eles? Como assim? Os condutores do ônix e do caminhão. É, mas tudo ileso, graças a Deus não... Mas eles estão aqui não, né? Tão, tão. Tão, né? A identificação daqui a pouco a gente vai ter, então. Ó, ó, aquele lá, aquele rapaz do caminhão, aquele caminhão do lado, lá, está do pé de bunda, o caminhão está de bermuda, o caminhão. E do carro, aquele rapaz lá, ó. Ó, o que está olhando ali, né? É, esse aí, né, o que está lá, está olhando para ele. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, deixa eu... Bom, vamos ver se o pessoal, os condutores querem fazer algum pronunciamento, né. Claramente as pessoas evitam, não querem falar. Ah, vamos ver aqui se algum deles fala. É, vamos ver se deslocando aqui e tal. Não vou mostrar ele por enquanto, não sei se... Oi, boa noite, Herreirão. Oi, irmão, boa noite. Você quer o proprietário aqui, governante? Sou. Você quer falar alguma coisa aqui, irmão, para o portal JTC, só para explicar para a gente? O rapaz já falou da sua perícia, fez uma ré, não foi? Tira só para você explicar, pode ser para a gente? Vai. Como é seu nome, irmão? Tiago. Ó, o Tiago é o condutor, é o proprietário do ônibus. Ô, um susto enorme, mas graças à sua perícia e graças a Deus o mal não foi maior, né, Tiago? Foi, graças a Deus, foi só bem materiais. O carnaldo que veio na minha direção ainda consegui tirar um bom pedaço para ele não cair em cima de mim, mas felizmente ainda bateu, né? Isso, mas... Depois eu e minha esposa, meu filho não tinha nada demais. Mandava você, esposa e filhos. Foi. Isso. Pois, muito obrigado e graças a Deus tudo bem aí com você, né? Que bom, você e a família. Então tá aí, aí o Tiago, o condutor e proprietário do ônibus, né? Vamos ver se o rapaz do caminhão quer falar alguma coisa. Boa noite, guerreiros. Portal JTC, o condutor do caminhão, é? Você quer falar alguma coisa, irmão? Começa ou não, por favor? João Henrique. João Henrique. João Henrique, foi o que aconteceu, guerreirão, por favor. O que aconteceu? Qual o nome do senhor? Temista. Temista, tônico. É, isso que aconteceu é o que o senhor tá vendo. Isso, né? Um acidente. Um acidente. Inclusive por conta de um buraco que você falou, né? Um buraco que causou isso aí. O que o senhor tá aproveitando aí, o... O mecanismo de comunicação, é salientar as autoridades aí pra providenciar o anel viário. Trânsito de carro grande, com carro pequeno, não dá certo. Acontece isso aí, ainda mais com a mal manutenção aí da pista, do município. As autoridades aí dos municipais aí tomaram providência em relação a isso aí. Já que não querem ter responsabilidade aí com o anel viário, né? Seria uma solução compatível aí com a população, com a coletividade. É, causa essas coisas aí, né? O senhor tá vindo de costade. Salientando que também o trânsito de caminhão, pés de carro, de veículo pesado, trânsito urbano, não dá certo. Com certeza. Exatamente a necessidade da criação do anel viário. Ainda mais com a manutenção do município aí por lá, por todo o tanto. Tá certo. O senhor veio de costade? Eu vim de Urussuí. O senhor, o nome? João Henrique. O senhor João Henrique, olha só, deixa eu puxar aqui pra mim. O senhor João Henrique vim de Urussuí prejudicado pela péssima qualidade da BR aqui, da estrada, né? Da questão do município. Buraco. O buraco foi que provocou esse acidente que por pouco não se transformava numa tragédia. Será que dá pra gente ver o buraco lá? Dá, dá. Dá pra ver, né? Vamos lá. Olha, os internacionais vão ver agora o que causou esse acidente. O motorista, graças a Deus, com muita perícia, conseguiu evitar o mal maior, tanto do caminhão como do ônibus. Mas você vai ver agora o causador desse acidente. Olha só. Um buraco. Já tá aqui, nós vamos ver agora. É, desculpe, vamos lá. Você mostra, mas se você quiser falar agora, agora eu contava já que eu vou falar, mas agora eu posso dar um tipo de entrevista. Pronto, pode ficar mais. Bom, você mostra o buraco, eu segui, né? Já falando. Olha lá. Aqui é o portal JC 24 horas. Onde é o buraco lá, menino? Onde você caiu mesmo? O buraco caiu foi isso aqui, ó. É isso ali, é um talcone aqui. Ah, bom. Então tá aqui, pessoal. Vamos só mostrar aqui rapidinho. O que provocou o acidente foi esse buraco. Olha só. Tá aqui. Esse buraco foi o que provocou o acidente. Ele fica logo aqui na esquina, né? Você dá pra perceber de quem vem aqui do Balão da Alvorada. O caminhoneiro vindo da cidade de Lucifra. O seu destino qual era? Ele passou pro Porto de Suá, Pernambuco. Ele passou pro Porto de Suá, Pernambuco. Então tá aqui. Ao fazer esse contorno, aqui você conhece o Floriano, sabe muito bem direitinho, ó. Caiu meio dessa cratera. Caiu nesse buraco. Meu amigão, é complicado, né, meu irmão? Bom, é complicado devido a conversão de quem vem do sul do Piauí e entra aqui em contato com o trânsito urbano. Fica difícil, porque a sinaleira aqui, o sinal, quando ele trava para o pessoal que vem do centro, ou que se dirige ao centro, tem que se fazer essa convenção onde vem cair um buraco. Não tem como o articulado aqui, se abrir, vai bater no pessoal que aguarda o semáforo. Se abrir, para terminar a conversão, bate no pessoal que está aguardando o semáforo. Sim. Então tá aqui. Olha, explicação aqui do nosso amigo, quem vem de lá pra cá, do sul do Piauí, em direção da Teresina ao Picos, não dá pra fazer a conversão como deveria ser, ou seja, abrindo, porque vai bater nos carros do outro lado, né? Guarda o semáforo, sentindo o centro. Exatamente. Em consequência, tem que mergulhar nessa piscina. Nessa piscina maravilhosa aqui, que foi a causadora do acidente aí e do meu prejuízo, né? Pois é. Pra gente ver com quem é que vai arcar com esse prejuízo aí, né? É muito fácil dizer, ah, a culpa é do motorista, foi falta disso, falta daquilo, mas ninguém vê a falta de responsabilidade do Estado, que tem a obrigação de fazer e não faz. Do Estado, do município. Isso é uma vergonha. Eu, como prefeito do município, igual Floriano, tem nome e renome no país, tem que tomar conta do município, evitar esse tipo de maravilha de piscina, que não serve pra tomar banho, não, serve pra causar acidente. E prejudicar, né? E prejudicar quem alavanca a nação. Pra você conduzir do óleo, óleo vegetal, né? Ó, graças a Deus, é esse tipo de produto, é um produto não inflamável e de consumo humano. Nossa Senhora, Deus que é maravilhoso, colocou a mão e não deixou coisas piônicas aconteceram. Além da questão material, o senhor já tá perdendo aqui o tempo, né? Quem sabe o que vocês fazem contra o relógio. É, senhor jornalista, a gente perde tudo, perde a paciência, perde a saúde, perde tudo. Então, quando acontece isso, a gente que vive medigando aí um pouco do dinheiro pra sobreviver, pagar conta, pagar débito, aí uma piscina maravilhosa dessa aqui faz isso acontecer. Com falta de responsabilidade das autoridades aí municipais ou estaduais, ninguém sabe, ninguém vai querer se responsabilizar nesse momento, né? Ó, o Ebert tá dizendo aqui que o senhor tem toda razão. Muita gente já se manifestou favorável. Eu sou de acordo que as autoridades aí municipais criem um pouco de respeito pelo cidadão florianense aí, de floriano, e providenciam junto às autoridades estaduais e nacionais para fazer o anel viário, para evitar o trânsito de carro pequeno com veículo pesado. A autoridade municipal que deveria ter consciência disso e tomar providência. Evitar todo tipo de trânsito pesado dentro do coletivo urbano, para evitar piores consequências. Graças a Deus, graças a Deus não houve mal maior, porque Deus botou a mão. A Valéria tá dizendo aqui que o senhor falou bonito. Muito obrigado. Eu poderia falar, mas ainda tô muito abalado psicologicamente, com prejuízo que eu vou ter, com conta que não espera pra ninguém pagar, né? Em decorrência de irresponsabilidade do poder municipal, poder estadual, poder nacional. Ok então, posta aí, foram as palavras do motorista aí da Câmara, ele totalmente injuriado e completamente cheio de razão, porque eu vou mostrar mais uma vez pra vocês aqui, olha, a causadora, foi essa cratera, a causadora do acidente. Então tá aí pessoal, a gente lamenta esse estado de coisa, com a palavra às autoridades do município, né, pra providenciar, corrigir esse buraco, aliás, esses buracos, né? Vale a pena, olha aí, o outro caminhão tá sendo, ó, mas só que tem outros aqui, né? Na verdade, esse buraco não é filho único. Existem outros, esse é apenas o pior. Então tá aí pessoal, feita a observação dos autoristas, do homem prejudicado, que está com o caminhão parado, por muito tempo, e creio que a matéria já esteja praticamente completa, se tiverem alguma determinação, aí meus caros internautas, é só mandar. Se tiver algo aí que a gente tenha esquecido, mande pra gente. Olha, muitíssimo obrigado a cada um que colaborou, não apenas assistindo, mas dando sugestão. Olha, filma outro lado, procura motorista, procura e tal. Essa é a chamada matéria feita a quatro mãos. Nós aqui e vocês aí, somando com o nosso trabalho, pra que toda a comunidade fique bem informada. Muito obrigado a você que acessou, muito obrigado a você que colaborou com sugestão aí de imagens pra que a gente fizesse, entrevista com o motorista e tudo mais. Vamos encerrar por aqui, lembrando que daqui a pouco essas entrevistas estarão no YouTube e estarão compondo a matéria do portal JC24 Horas. Então não esqueça, né? Parecendo a Lagoa de Campo Paió, a menina está dizendo aqui, é rapaz. Faz muito tempo que esse buraco existe, o Sebastião está dizendo, a Doranilde está dizendo que parece a Lagoa de Campo Paió. É, realmente, realmente é uma tristeza, viu? É uma tristeza, seria como se não fosse trágico a comparação com a Lagoa de Campo Paió, né, e acho que o Cadeirão, se não me engano, é um negócio assim. Bom, vão causar mais acidentes. Eu creio que depois dessa, as autoridades foram de providência, né? Não é possível. Não é possível que vá ficar assim. Meu amigo Marconi Alisson, com a palavra, você aqui nesse buraco. É, a turma da Sutran também, seria de muito bom vitre, que se pronunciasse em relação a isso. Lembrando que a necessidade do anel viário foi mencionada pelo motorista, porque com o anel viário sendo realizado, é, resolveria tudo isso, claro, anel viário sem buraco. Um buraco ia só piorar a situação. Vamos encerrar por aqui e providenciar, postar essa matéria no portal J7 de quatro horas. O Leandro diz, obrigado você que nos deixa informado do que está acontecendo na cidade em tempo real. Quero agradecer também as pessoas que nos mandaram fotos desse acidente, desde o início da noite. As pessoas mandando foto e a gente já selecionando, entrando em contato com o pessoal da PRF. Mas, como nós percebemos que aqui a situação estava mais grave do que a gente imaginava e demoraria mais tempo do que previsto, viemos pessoalmente para ver e mostrar para vocês a realidade desse acidente. Portal JC 24 horas com você.